Antes dessa vida toda de televisão, teatro, você trabalhou com o quê? Telemarketing. Garoto de programa. Tô brincando. Eu adoraria. Telemarketing. Eu também trabalhei com telemarketing. É que eu queria ter muita coisa pra falar, mas não rolou. Telemarketing foi muito bom, mas... Sério que foi muito bom? O quê? Telemarketing foi muito bom. Não, tô falando que foi muito bom os trabalhos que eu tive, mas telemarketing é uma merda. Nossa, tu fica seis horas... O cliente manda você pra puta que pariu. É, o cliente manda você pra puta que pariu, você fica seis horas naquela porra daquele headset que tu não pode sair, tu tem 15 minutos de intervalo pra almoçar. Você já xingou alguém? Porque eu já. Eu desligava a ligação. Que não podia. A empresa, se ela descobrisse que você... Eles chamavam de derrubar a ligação. Era desligar na cara. Tipo, ah, vai tomar no... Ah, filho da... Você já se apaixonou pela voz de algum cliente? Não, eu nunca me apaixonei por voz de cliente, mas eu já liguei pra telessexo. O que é telessexo? Ah, tu não lembra dessa porra. Não, eu nunca fiz essas coisas. Olha, a probabilidade dela não ser nascida é enorme, viu? Ah, é verdade. Olha, tu chamou de velho, não faz isso. É, tu me chamou de mavinha, porra. Telessexo era um negócio que você ligava pro telefone e a pessoa ficava fazendo uma voz de... Agora eu vou te pegar. Agora vem cá, cachorro. Isso, putão. Isso, tá gostoso? Tá gostosa? E você tá... Gente... Ainda bem que eu não sou dessa época. Eu sou da época que a gente mandava nude mesmo. Mas agora eu sou uma mulher casada, eu só mando nude pro meu marido. O peitinho, né, marido? De vez em quando o peitinho, né, tá de plantão, aí recebe um peitinho, um banho aqui. Ai, fiz uma marquinha. É ótimo. Que eu gosto, né, de mandar linha do Equador. É muito bom. Eu queria saber como é que faz pra ligar, né, pro central de telemarketing e não ficar muito tempo esperando, assim, vocês atenderem a gente. Eu não sou uma telemarketing, não, amor. Não, meu bem. Ai, tô perguntando se você tem alguma dica de antigamente. Eu não tenho, Ju. Por quê? Porque eu apaguei isso da minha cabeça. Mas a gente pensou em dar uma resgatada no seu talento. Você topa? Eu topo, eu topo, vai. Vamos ligar pra minha tia. Produção! Eu queria que você passasse um trote pra minha tia como se fosse telemarketing. Tá. Ana Cristina. Tá. Ana Cristina. Guto. Bota no VivaVoz. Lua. Alô, Ana Cristina? Sim, quem é? Oi, aqui quem fala é Jéssica. A Jéssica tá vendendo telefones, e telefones pré-pagos, e você consegue também acessar planos de internet, 60 megabytes. 60 megabytes. Você tem interesse, Ana Cristina? Não. Ah, Ana Cristina, você não quer escutar um pouquinho mais do plano? Você pode ligar pra Aracaju sem familiares no Aracaju, sem familiares em Pernambuco? Tem o quê? Familiares em Pernambuco? Você pode ter ligações diretas. Não, não tem um familiar em Pernambuco. Mas Pernambuco é uma cidade tão linda, você tem familiares em Maceió? Liga de... Vou ligar de volta, me dá aqui. Assim como é que ela não xingou ele? Olha assim... Oi, Ana Cristina? É a Jéssica? Caiu a ligação? Eu tava perguntando... É... Familiares em Maceió? Não, querido. Eu não tenho familiar em lugar nenhum. Eu não quero trocar de dita. Eu não quero trocar nada. Eu sou muito satisfeita com o meu operador. Tia, fica tranquila. Vai tentar de novo? Vai esclarecer? Calma, vai atender. Agora não vai atender. Se ela atender, você vai tomar no... Grave seu recado agora. Pega meu telefone que eu vou ligar com meu telefone. Meu telefone tá aqui. Gente, eu tô chocada. Ela vai me xingar de cachorra, safada, que ela é dessas. Oi. Ô, tia. Oi. Tá tudo bem? Com certeza. E o que foi? Tá nervosa? Não. Começar um número, um monte de número. Se eu não me ligar, nego vem querer de golpe, eu bloqueio logo. O que que é? É você? Esse golpe eu não caio mais. Não adianta. Aí vem com o papo de Vaceió, de Pernambuco. Não caio. Porque da última vez eu quase perdi meu aparelho por causa desse tipo de golpe. Mas quem queria te dar golpe, tia? Era o Rodrigo Santana. Ah, Jéssica. Não reconheci a voz. Mas não vem meter caô de Pernambuco, Maceió, porque eu não tenho parentes. Talvez poderia ser alguém querendo fazer consulta, tia. Eu não divulgo meu telefone pra ninguém. Então, se querem fazer consulta, meu irmão. Que seu jogo tá R$ 9,99 na promoção do Black Friday. Gente, ela desligou na minha cara. Gente, ela desligou na minha cara.